Oi Argentina, boa noite, tudo bem? Oi? Como é que você está? Saudades, estou sumida por conta que está bem corridinho. Você está me vendo, está me escutando, Argentina? Oi, 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 é Argentina? Tudo bem, Argentina? Eu bati, eu acho que o olho na nossa conversa, acho que hoje, viu? Que eu não tinha excluído ainda. Faz um tempinho que a gente não conversa. Você está me escutando, né? Está me vendo. Esperar chegar a galerinha, a turma. Demora um pouco, né, o Insta notificar. Aí eu avisei aqui no grupinho. Algumas comentaram que vão assistir depois. Sexta-feira, né? Oi, Cássia. Tudo bem, Cássia? Seja bem-vinda, tá? Boa noite. Vamos lá, né? Falar de eventos sociais, de fim de semana, de tudo, né? Então, sejam muito bem-vindas à live, tá? Hoje o tema está bem bacana porque a gente vai falar o quê? De vida social, né? É bom, a gente gosta, né? Estou bem feliz aí, viu? Que vamos começar o acompanhamento nutricional. Bem-vinda ao time. Sim, sim, estou na loucura de organizar as coisas. Aí retomamos nossas parcerias, isso mesmo. Não, a parceria aqui é forte porque a Argentina é psicóloga e psicoterapeuta, né? Desculpa que você gosta de ser, né? Que eu fale. E ela liberou um bônus maravilhoso, né? Porque pra trabalhar a mente enquanto acontece o emagrecimento. E por que não ganho muscular, né, Cássia? Por que não o ganho muscular? Muito bacana, né? Então, o tema da live eu vou falar de churrasco, né? Vamos falar aí de férias, de fim de semana, comidinha japonesa. Vou falar de tudo isso e mais um pouquinho, tá? Então, a live... Então, deixa eu... Deixa eu ver alguma coisa aqui. Eu acho que talvez colocar... Não sei se está muito escuro. Eu tenho aqui uma coisinha, ó. Que eu ligo e melhora, né? Acho que melhorou. O que vocês acham? Ficou bom? Eu só vou deixar um pouquinho. Demorei também pra mudar. Ah, de psicóloga para terapeuta. Bacana. É, e é bem lindo o seu trabalho, né, Argentina? Por conta que você ajuda mulheres que realmente estão aí com o objetivo de emagrecer. E você atende elas porque é importante, né? Cuidar da mente enquanto emagrece. Às vezes, o problema nem é na comida. O problema é a mente mesmo, né? Então, buscar um profissional como você realmente potencializa aí os resultados, né? De muitas vezes... Você sabe melhor que eu, né? Que a mente manda em tudo, né? Então, é isso, né? A mente manda em tudo. E, então, se a gente não tem o controle dela, aí não fica bacana. E aí, quando a gente encontra um profissional assim como você, a gente fica feliz e bem, né? Também. Então, vou explicar rapidamente, né? Então, vou me apresentar pra quem ainda não me conhece e vai assistir a gravação, tá? Você também é muito bem-vinda, tá? Muito bem-vinda à live que vai ficar gravada. E você que tá aqui também, reservou esse tempinho pra assistir a live. E é um conhecimento, viu? Tem um peso muito bom. E eu preparei com muito carinho essa live. Esse aulão, né? Eu tô nomeando como aulão porque realmente tem bastante conteúdo. E Cassie é argentina. Vocês vão gostar bastante de papel e caneta. Eu acho que daqui a pouco vai chegando, né? Porque é sexta-feira, as pessoas demoram um pouquinho. Tá chegando em casa ainda. Mas, olha, de qualquer forma, vamos fazer o seguinte. Aqui embaixo, tem um aviãozinho. E até pra quem assistiu a gravação também, a live, né? De mandar essa live pras pessoas que você vê que precisa de ajuda, né? Porque o que eu falo, assim, no meu acompanhamento, e quem já me acompanha há um tempo, sabe que o meu acompanhamento é diferente. Eu ensino você a ganhar massa magra, emagrecer, né? E comer o que gosta, né? Comer é muito bom, né, gente? Então, olha, me apresentando. Eu sou a Ana. Eu sou nutricionista há 11 anos. Já tenho uma bagagem tanta. E enquanto eu tô conversando com vocês, eu tô aqui mandando o convite. Oi, Ana! Linda, maravilhosa. Mulher das lives, né, Ana? Ana, você lembra que quando eu ainda estava me preparando pra fazer live, né? E você era a minha inspiração. Eu ia lá sempre acompanhar. Mas tá um tanto corridinho, por isso que eu ainda não fui lá, tá? Sumi das suas lives. Imagino que você esteja aí sentindo a minha falta, né? Eu mando o coraçãozinho pra gente gerar engajamento, viu? E vamos aproveitar aí e dar coraçãozinho, gente. Se vocês estão gostando desse conteúdo, a gente vai falar o quê? De vida social. Então, não é porque você tá num processo de emagrecimento que você precisa deixar de participar de eventos sociais. Não! Então, não precisa se recusar a convite, né? Então, não precisa... Silva, seja... É a Fran, né? Fran, seja muito bem-vinda, tá? Então, já comecei agora a falar, né? Então, sobre evento social. Então, não precisa, viu? Você tá num processo de emagrecimento e falar assim, puxa, vou recusar os convites. Não! Então, de almoço, jantares, festas, né? Então, é... Que bom que está corrido. Significa que temos muito trabalho. Aham! Tem bastante! E aí, quanto mais eu venho pra live, mais eu mostro pra vocês o quanto que a nutrição é vida. E vocês me procuram no WhatsApp para o acompanhamento online ou no grupinho, né? Gente, mas olha, falando em grupinho, aproveitem o máximo dessas lives de aquecimento, né? Então, na segunda, eu falei sobre o quê? Inchaço e retenção de líquido na TPN. Quem não sofre, né? Eu, ó. Euzinha aqui sofro de retenção de líquido, né? E de inchaço, principalmente na TPN. Então, é um tema aí que é bastante procurado. E na quarta, eu também falei sobre o quê? Jaquei, né? E agora? Adianta chorar? Não! Então, eu preparei uma aula incrível. Se você teve aí a semana corrida, aproveita. Mas, deixa eu te falar. O que que essas lives significam? São lives de aquecimento para a semana de emagrecimento sem neura. Totalmente gratuita. Viu, Flo? Então, a semana de emagrecimento online, né? Totalmente gratuita. Então, você entra num grupinho exclusivo. Você tem acesso a aulas exclusivas. Aulas totalmente gratuitas. Onde eu vou ensinar o passo a passo para você emagrecer sem neura, né? Então, comendo o que gosta. Não sei se você chegar a acompanhar, né? Então, eu tive um depoimento aí de uma participante, a Ana. Ela é minha chará, a Ana. A Ana falando... Ana, que maravilhoso! Eu tô perdendo peso. Eu tô eliminando os quilinhos comendo arroz e feijão. Então, é isso, gente. Para você emagrecer, você não precisa deixar de comer o carboidrato e, enfim, ficar horas na academia. Nada disso, tá? Então, quando você tá com dificuldade no emagrecimento, são outras coisas que não é o arroz e o feijão. Ou, sei lá, qualquer outra coisa. O pão, né? Ou, muito menos, o frango, a batata... O que falam, né? Por aí, né? Quando se pensa em emagrecer, come batata, frango e ovo, né? Então, não é isso, né? Que vai te fazer emagrecer. Boa noite! Seja bem-vinda! E eu tô assim, gente, mega feliz que vocês reservaram um tempinho nessa sexta-feira. Então, gente, as aulas são exclusivas para quem tá lá no grupinho, tá? Então, é 100% online. Então, o link tá lá na minha bio, pra você também convidar as pessoas próximas que precisam aí de ajuda. Bom, então, falando de evento social, né? Tu não precisa aí ficar recusando os convites, tá? Vai te deixar triste, né? Quem nunca recusou um convite de ir a um evento social, né? E achando que ia comer muito lá, não ia conseguir se controlar. E você ficar em casa triste, né? E comer muito mais do que se fosse e tivesse lá interagindo com as pessoas que você gosta. Entende? Então, vamos tirar essa questão de assim, ah, eu tô de dieta e não posso ir a um determinado evento social, né? Então, aqui, hoje, eu vou te ensinar como você participar de qualquer evento social, uma comidinha japonesa, um happy hour, férias, né? Então, o que você vai fazer lá quando você tiver, né? E, então, assim, quando a gente pensa na questão de comemoração, a gente pensa o quê? Comemorar, gente, é o ato de lembrança, né? É o ato de estar ali com as pessoas. Então, quando a gente pensa que vamos encontrar os amigos em um restaurante, né? E aí, você fala, puxa, que comida maravilhosa daquele restaurante, gente. Mas, ó, tenta ver o que você já gosta, né? É uma dica. Mas, quando você tá, quando a gente fala o significado de comemorar, né? Então, você precisa pensar assim, puxa, eu tô indo lá, mas é pra ver as pessoas, né? E hoje, a gente tá revendo muita gente que tem aí dois anos, né? De pandemia. Então, a gente tá reencontrando novamente as pessoas. Olha que gostoso, né? Então, rever, pôr o assunto em dia. Então, pensa assim que você não vai lá pra comer o churrasco, pra, sabe? Você vai, isso vai fazer parte, mas que não é o ponto principal, sabe? A parte principal é rever as pessoas, aquele abraço caloroso, né? Que a gente gosta da risada, dançar também, né? Eu sei dançar, eu gosto de dançar. Dani, seja bem-vinda. E aí, quando vocês, ó, tá gostando do assunto, tá fazendo sentido, vamos enviar essa live pra mais pessoas, tá? Então, porque muita gente acaba indo para o lado mais difícil do emagrecimento, que é se isolar, né? Então, já nos isolamos tanto, né, gente, na pandemia, porque se isolar pra emagrecer. E outra, né, a gente falta um dois meses, gente. Vocês têm noção? Dois meses pra confraternizar, pra ceia, pra Natal, enfim. E aí, você quer se isolar e deixar de comer o que gosta? Não. Então, tu vai sair daqui hoje sabendo como vai lidar. Então, quando você, vamos dar o primeiro exemplo, né? Quando você vai num restaurante que tem comida à vontade. Qual que é a ideia? Então, é, primeiro que, assim, não, é, não limpar o prato, sabe? Você não precisa limpar o prato e nem mesmo, porque, assim, puxa, tô pagando o valor do rodízio e vou comer muito, 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 né? Não precisa disso, né? Então, respeitar a sua fome, então, mastigar bem, aproveitar bem o ambiente, que, às vezes, a gente escolhe uns lugares bem bacanas, né? Por que que é legal você fazer isso? Então, respeitar a sua fome e comer até você se sentir satisfeita. Porque vai evitar de ter arrependimentos, né? E aquela insegurança também, né? Então, quando a gente pensa aí de você pontuar isso, quando você for lá num restaurante de comida à vontade, e até mesmo você pensar, né? Então, já planejar, né? Chegar lá num restaurante de comida à vontade, você primeiro olha o que tem tudo, né? Porque, às vezes, a gente escolhe um restaurante que ainda não conhece. Então, se você ainda não conhece, observa primeiro o que tem, pra depois, né, tu ver como que tu vai compor o prato. E eu vou dar dicas de como você compor o prato, tá? Então, fica até o final, que vai valer muito a pena. Então, quando a gente pensa assim, ah, tô no happy hour, né? Com os amigos. Então, quem nunca, né? A gente tá aí no final de semana e... Aliás, fim de semana não, né? Fim do expediente de trabalho, né? A gente quer o quê? Desestressar, né? Então, quando a gente pensa assim, a gente quer desestressar, a gente pensa o quê? Uns petiscos, né? A gente quer ir lá pra um local próximo do trabalho, né? Com as amigas, se reunir. E aí, vem uns petiscos aí, onde que você pensa assim, então, tu pode comer os petiscos, mas uma coisa importante é você pensar assim, puxa, se eu for comer assim, desordenada, né? Não colocar no meu prato, eu vou comer e não ter a noção do quanto que eu comi. Aí, isso vai atrapalhar o emagrecimento mesmo, tá? Então, o que que você vai fazer? Então, você foi convidada para o happy hour, né? No final aí do expediente, enfim, foi convidada. Então, tu vai chegar lá, tu vai pegar um prato e tu vai se servir com o que tu vai comer até o final do evento, do happy hour, entende? Então, quando você chegar em casa, né? Nada de jantar. Por exemplo, o que que você pode fazer? É um iogurte, né? Uma coisa mais leve, né? Um iogurte com uma fruta, ou uma fruta, né? Iogurte e fruta, ou só uma fruta, né? Ou, por exemplo, não tá com muita fome, umas castanhas. Mas aí, se você chegar em casa e cometer essa questão de comer ou lá e comer em casa, aí, realmente vai acabar dificultando aí o processo do emagrecimento. E eu quero te ajudar nesse sentido. E lá nas escolhas, Amanda, seja bem-vinda. Nas escolhas, então, tô lá no happy hour, né? Tem uns petiscos bem gostosos. Aí, quem tu vai escolher? Então, tu prefira, por exemplo, os queijos brancos, né? Os amarelos acabam sendo mais gordurosos, né? Gente, voltei. Eu voltei e sabe o que eu fiz? Eu coloquei a internet do meu celular pra não dar uma travadinha. A internet não manda legal aqui em casa, viu? Desculpa, viu? Jana, seja bem-vinda, Jana. Então, continuando. Então, já falei lá como você se comportar num restaurante, né? Um restaurante que você come comida à vontade. Então, agora, como que você vai fazer lá no happy hour, né? Então, a ideia aqui é que você, né? Aceite esses convites e você... O que fazer lá? Então, o que eu fui falando, né? Então, tô lá no happy hour, tem muito petiscos, né? Vocês estão me escutando? Tá me escutando? Vocês estão me vendo? É muito importante eu saber. Tá me escutando? Vocês estão me escutando? Comenta aqui embaixo. Vocês estão me vendo? Estão me escutando? Que aí eu continuo. Normalmente, a internet do meu próprio celular... Ai, obrigada, Jana. Normalmente, a internet do meu celular vai bacanas as lives. Essa semana eu fiz o teste, tá? Porque essa semana eu tava também... Segunda aconteceu isso. Na quarta também, quando eu fiz a live, deu uma travadinha e eu falei, puxa, já vou usar a internet do meu celular. E fluiu. Acho que na quarta deu uma travadinha, mas foi rápida. Então, eu vou continuar, tá? Então, você tá lá no happy hour, né? Que é final da tarde, foi convidada. E a gente quer aí se desestressar, né? De um final do dia, né? Que foi muito corrido. Então, quando você chega lá, tem muito petisca. Então, opte pelos assados. Os queijos mais brancos são os melhores, tá? E aí, você também fazer um pratinho já com os petiscos que tu vai comer do início até o final do happy hour te ajuda no sentido de você controlar a questão da quantidade. Porque uma coisa, gente, é petisco. A gente vai comendo, comendo, comendo. Quem nunca, né? Quem nunca já sentiu... Saiu, gente. Ó, saí há muito, né? Assim, puxa. Exagerei nos petiscos. Já aconteceram com vocês? Estava travando. Obrigada, Amanda. Obrigada. Já aconteceu com vocês de ir a um happy hour, né? E por não fazer um pratinho, né? Acabar comendo, comendo, distraída, conversando, né? Que é isso, né? Quando a gente tá ali no calor... Como fala, né? No calor da emoção. Um gole outro, um petisco outro. Quando o bebê já comeu muito, né? Então, quando você tá num processo de emagrecimento, você precisa o quê? Ter noção, né? Tudo bem. Eu me permito a um happy hour, mas... Né? Michelle, seja bem-vinda. Então, eu me permito aí um happy hour, mas eu me permito o quê? É fazer um prato, escolher os petiscos assados, né? Então, com certeza, né? Também é a questão da quantidade, né? Então, é bacana também. Então, fugir dos queijos amarelos, né? E também, né? Nada de jantar quando chegar em casa, tá? Então, procurar... Se tiver com fome, né? Se ainda precisar comer alguma coisinha, um iogurte, ou uma fruta, ou umas castanhas, né? Então, são versões aí melhores pra você equilibrar ao que você fez, né? Lá no happy hour, perfeito? Dúvidas até aqui, gente? Ó, vocês podem... A live é de vocês, tá? Vocês podem aproveitar aqui a Nutri, tá bom? Então, eu vou continuando. Então, vamos falar de reunião de família. Então, reunião de família sempre tem aquela tia ou aquele familiar que prepara, né? Uma comida mega maravilhosa, né? E aí, você acaba saindo o quê? Com peso na consciência, né? E ainda tem convites familiares que você não sabe dizer não, né? Muitas vezes acontece a gente não conseguir dizer não pra aquele familiar, né? que... Ai, nossa, preparei pra você. Puxa, né? Faz tempo que você não vem aqui. E eu sei que você gosta de tal prato. Já aconteceu com vocês? De vocês não querer aceitar, mas aceitar por... Por educação, por não deixar a pessoa sem graça ou mesmo triste, né? Já aconteceu com vocês? Vocês estão muito quietinhas. Estão muito quietas. Então, quando a gente... Como que a gente se sai bem de uma situação dessa, né? Então, a gente prova, claro, né? A pessoa fez com muito carinho, sim. Então, lembra a questão do equilíbrio, né? De escolher de comer, né? Os alimentos... Aquele prato, né? Que a pessoa fez com muito carinho. Então, o que a gente faz? Então, quando se sentir satisfeita, você falar, né? Que você está satisfeita. E que, assim... Dizer também, né? Que está emagrecendo. Está feliz pelo seu momento também, né? E a pessoa vai se sentir bem feliz também. Já que você também comentou que está num processo de emagrecimento, entende? Então, não vai ficar uma situação chata. A pessoa também vai ser compreensiva. Está fazendo sentido para vocês? Então, quando vocês forem a uma reunião de família, né? Então, a gente pensar nisso, né? Então, pensar na questão de respeitar o momento, né? Comer. E quando pensar assim... Puxa, já estou satisfeita, né? Então, e teve aquele... Ai, come só mais um pouquinho. Tem isso, né? Ai, tem aquele familiar... Tem aquele familiar que fala assim... Você está muito magrinha, come, né? Come, precisa repetir. Então, e tem essa questão também, né? Precisa repetir. E aí, você fica com aquela coisa, né? Ai, prova esse pavê super gostoso, super delicioso, né? Que eu fiz para você. Então, você já até provou, né? Fez a provinha lá do pavê. Mas a pessoa, né? Está ali assistindo por questão de agradar mesmo, né? É uma questão, realmente, que nós brasileiros... Brasileiros somos assim, né? Então, calorosos. A gente gosta de agradar um ao outro, né? E quando a gente vê que percebe que... Alguém gosta de um determinado alimento... Você prepara com muito carinho. E você quer ver a pessoa comendo muito, né? Mas pensem nesse sentido. Então, é reunião de família, né? Então, fale que está satisfeita e ok, né? Então, assim, você não comete exageros, né? E você vai agradar também toda a família. E quando você chegar em casa, né? Ou mesmo se porventura a pessoa for sua convidada... Convidada, porque às vezes acontece isso, né? Cada um levar um prato, né? Tem isso, né? A participante do grupo de emagrecimento, ela disse... Ana, esse fim de semana vai ter evento... E cada um traz um prato. Então, às vezes acontece o que? A pessoa, ela vai te levar um prato que você gosta pra te agradar. E aí você já sabe, né? Então, prova... Mas se provou, já está assim no... Já está dentro do teu planejado, né? Porque é interessante também tu pensar como que tu vai se comportar nesse momento também, né? Então, e férias, né? Vamos falar de férias? Final de ano... Final de ano... Está quase aí, né, gente? Então, a maior parte dos brasileiros acabam tirando férias, né? E quando a gente pensa assim, férias, a gente vai o quê, né? Paulista, né? Quem está aqui em São Paulo... Quem é de São Paulo aqui, assim como eu? Eu sou... Eu estou aqui em São Paulo, capital, tá, gente? Quem é de São Paulo? Eu sei que tem algumas aqui do interior... Não da capital. Já fomos vizinhas também. Então, quando a gente pensa em férias, né? A gente vai muito lá para o Nordeste... Vai se hospedar em um hotel... Tem aquele café maravilhoso à vontade, né? Tem aquelas comidas típicas... Aí a gente não pratica atividade física... Ah, como você se chama? Está parecendo Egito... Alguém disse eu aqui, mas está escrito Egito. Como você se chama? Então, aí... A gente não faz a... Pratica atividade física... E não se vê também engordando, né? Também tem isso, né? Então, qual é a dica aí quando você está de férias, né? Então, você optar em caminhar mais... Ah, é a Fatinha! Que linda, Fatinha! Ai, fiquei mega feliz que você está aqui, Fatinha! A Fatinha, ela já gravou um vídeo... Porque ela fez o desafio comigo... A Detox de 7 dias... Ela se sentiu maravilhosamente bem com o protocolo... E ela tem... Está lá no meu site... Ah, ela é de São Paulo... Francisco Morato! Que linda! Fiquei tão feliz... Gente, porque eu convidei muitas... Muitas mulheres, né? Que já participaram de grupos anteriores... Né? De Detox... Enfim... Então, quando a gente pensa em férias... Tá, gente? Vamos mudar muito o foco... Né? Então, optar por caminhar mais... Tu conhecer os lugares mais a pé... Eu sei que tem Uber aí agora, né? É só... Ele já chega, né? Pertinho da gente... Mas vamos a isso... Sempre usar... Sabe o que eu gosto de... Gente, eu... Muitas vezes... Eu vou dar um exemplo, tá? Eu gosto de caminhar, gente... Eu acabo fazendo isso, tá? Tudo isso que eu estou passando aqui pra vocês... É o que eu também pratico, tá? E... Então, o que que eu faço, né? Às vezes eu tô em um determinado lugar... Aí eu coloco no Google Maps... Vocês usam Google Maps? Então, quando eu... Aí eu pego... Coloco o Google Maps... E aí ele me dá a opção de caminhando... Caminhando... Aí eu vejo se tá muito distante... Ou... Mesmo vou ter que chamar o Uber... Também... Então, gente... É uma dica aí, tá? Dica de ouro... Então, às vezes... Você observar se dá pra ir andando... Né? Aí você acaba analisando melhor... Então, usando ônibus... Né? Ao invés do carro, né? Então... Ou mesmo o metrô... Maravilhosa live... A live... Faz caminhada todos os dias... Olha... Se isso for uma pergunta pra mim... Eu não tô conseguindo caminhar todos os dias, tá? Mas eu deveria... Não todos os dias, né? Mas pelo menos aí cinco vezes na semana... É tá um pouco corridinha... Essa semana exigiu bastante... Eu consegui ir apenas uma vez... À academia... Adriana, seja bem-vinda, tá? Então, gente... Quando você pensar em férias... Né? Que a gente tem aquele... Café da manhã de hotel maravilhoso... Comidas típicas... A gente quer provar a comidinha do local... Né? Que escolhemos aí pra... Ter como férias... Pra relaxar... Pra descansar... Né? Pra recarregar... Faço o personal... Ai... Bacana... Bacana... E é bom, né? Ter esse incentivo... Né? Do personal... E ele... E ele personaliza... Gente... Ter acompanhamento profissional... É tudo... Porque ele personaliza o teu acompanhamento... Né? O educador físico... Né? A nutricionista também... Tá? É igual agora há pouco... Né? Eu tava conversando com uma paciente... Que eu tava explicando pra ela... Né? Ela respondeu o questionário... E eu vi lá a pontuação... Por exemplo... Trato digestivo... Ela tá pontuando muito... E mente e emoções... O que é mente e emoções? Depressão... Insônia... Aí eu falei pra ela... Que o protocolo... Primeiro é trato intestinal... E depois... Né? Em conjunto também... Dá pra já... É... Combinar... A gente trata a mente e emoções juntos... Né? Então o protocolo para a mente... E para o trato intestinal... Então... Tem essa personalização no teu acompanhamento... Consigo largar o pão e o açúcar... Você pode comer pão, viu? E o açúcar... É bacana... Né? Se porventura você sente que teu corpo tá muito inflamado... Excesso de açúcar... Eu tô falando de... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto